E aí pessoal, tudo bem? Mirandinho aqui falando com vocês. Bom, hoje eu ia aproveitar que tá quente e tal, resolvi fazer um vídeo aqui. O pessoal do YouTube já conhece aí, né? Quem tá seguindo, que eu faço minhas próprias telas. E como eu comecei a postar aí no Instagram, então o pessoal do Instagram que não conhece e tal, que segue aí, às vezes não olha o YouTube, aí eu tenho um canal no YouTube que se chama, né? Você pode procurar lá, Procurar Artist Miranda, com o Teimundo, beleza? E é o seguinte, eu vou dar uma dica aí bem legal, que muita gente não conhece, né? Eu faço minhas próprias telas, compro pano e faço aqui minhas experiências aqui. Misturo todo tipo de tinta, todo tipo de material. E não só trabalho com óleo, como pastel oleoso, acrílica também, tô trabalhando com vários tipos de tinta. Então, acontece o seguinte, pra você, em primeiro lugar, você tem que comprar um pano bom, né? Você dá uma olhada nele, vê a trama dele, como é que tá, né? Vê se tá bem resistente e aí dá pra você trabalhar. O pano, é que esse daqui é um pouquinho mais grosso, né? É algodão cru, só que ele é mais grosso. Então, o que acontece? Ele tem uma parte, né? Porque ele é mais acolchoado, né? E a outra parte é mais lisa. Aí eu vou usar essa parte lisa aqui. Então, o que acontece? Isso aqui eu faço, vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esse mesmo esquema. Eu usei PVA. Por que o PVA? O PVA, ele tem resina, resina acrílica. Então, ele funciona da mesma forma do que a base acrílica, beleza? Então, é o seguinte. Aqui tá uma tela que eu já tô fazendo. É um tucano que eu vou fazer. Esse roxo aqui é PVA, tá? Eu tingi ele e coloquei de roxo. É uma tela normal. É a mesma coisa que você encontra aí nas lojas. Essas aqui que eu utilizo, entendeu? Se eu não passo PVA, eu passo tinta acrílica, base acrílica e tinta acrílica também pra fazer o fundo. Pra quê? Pra ele tampar os poros. Ele fica tampado, ó. Ele tampa todos os poros. E ele fica parecendo uma lixa. E depois eu dou uma lixada e ele tá pronto. Aqui, ó. Eu fiz ontem também, ó. Esse daqui já é uma tela, né? Bem resistente, tá? E eu faço tudo aqui em casa, né? Tudo no improviso aqui. Não tenho mesa, tal. Eu coloquei aqui em cima do... Ó, esse negócio aqui. Essa madeira aqui. Desse imóvel. E aí, o que acontece? Aqui também eu passei base acrílica e ele tá bem forte, ela. Então, pra quê? Você pode ir trabalhar lá no pano normal. Só que com uma base, o que acontece? Sua tela vai render mais, entendeu? E a tinta vai... Ela vai deslizar mais. Então, você vai trabalhar melhor, beleza? Então, o que acontece? Eu já dei uma pintada, tal. Passei uma tinta de tecido aqui pra fazer o fundo. E, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui do Snoopy, eu fiz o fundo. Depois peguei e pintei. Tá? Essa aí. Tem todas elas. Aí, como eu tô... Como eu tô vendendo sem... Sem o... Só o pano, né? Eu tô tirando várias, as grandes e... Colocando pra vender desse jeito aí, né? Só o pano. O que acontece? Aí você... Vai olhar aqui a parte que tem mais lisa. Você coloca aí numa superfície. Estuca ela. Aqui eu já fiz uma ali. Já tem tortura, só que é bom. Então, o que eu faço? Aí você vai precisar de uma cola. Comprei essa cola aqui, ó. Você pode comprar aquela Atenas. A Atenas tem mais resina, né? Eu tava... Tava com pressa de fazer esse vídeo hoje. Então, fui aqui e comprei aqui do lado. Tá? Você vai precisar de um pincel, né? Pra passar. E aqui tem a PVA. Tinta de artesanato PVA. Beleza? E aí, o que que você... Opa! Aí, não. Já tá saindo assim desse jeito, né? Não tinha fechado. É, não tem problema. Eu vou passar ela aqui. Já até cobre aqui, ó. Ela já até tampa. Já fica até tampada. Aí você... A cor, a cor você que escolhe, tá? Aí eu vou misturar duas aqui, ó. Colocar essas duas. Né? Vou pegar um pouquinho de água pra... Aqui, ó. Aí você põe aqui também. Pegar o resto da tinta. Isso aqui é o que eu tô fazendo... Eu tô fazendo é uma coisa rápida, tá? Mas o certo é... Eu gosto de fazer com... Eu compro aquelas bases PVA grande, que tem resina, que nem essa daqui, e passo. E passo com cola. Aí fica show de bola. Aí eu pego a cola. Aí eu vejo o tamanho da tela, mais ou menos. Já sei o tamanho, já... A quantidade, mais ou menos, que eu uso. Né? Vou deixar aqui do lado. Aí aqui, ó. Então o que acontece? Aí eu misturo. Como eu já joguei água... Ó. Vai formar uma cor aqui, tá? Essa cor aqui. Aí ele fica bem denso, ó. É isso aqui que eu quero, entendeu? Pra fechar os poros. Como eu joguei já um pouquinho de água, Eu não vou jogar muito, não. Porque eu quero deixar ele bem fechado. Se você quiser mexer legal... Aí eu tenho uma colherzinha aqui que eu já... Já utilizo ela. Acho que não vai dar. Vou jogar mais um pouquinho de água pra... Pra poder ela mexer. Pra poder ela dar uma consistência boa aqui também. Isso aqui tem que trabalhar rápido, entendeu? Você não pode ficar, é... Esperando, tal. Não, tem que trabalhar rápido. Aqui é a cola, ó. Tá vendo como ela fica? Ó, só de passar já dá pra ver que ela seba. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Isso aqui é que é pequena escala, mas nas fábricas, né, eles têm máquina. Passando. Vou pegar só mais um pouquinho de água pra... Pra ela correr mais, né? Nas extremidades você pode passar assim. Tem que passar rápido, porque senão seca muito rápido. E tá... Hoje tá solto. Vem aqui, ó, na ponta. Deixa de lado o material, né? Não vai utilizar. Aí você vai selando. Só que com o tempo você pega a prática, tá? Só que eu vou fazer o Snoopy, essa aqui. É um Snoopy com o Montiali Braco. Ó. Não precisa forçar, tá? Eu tô passando bem devagar, mas rápido. Aí, se você passou tudo, ó. Aí tem lugar que ele vai ficar... Vai ficar mais... Com mais tinta. Aí você vem, ó. Aqui que é o segredo, ó. Aqui vai fechar os poros. Isso aqui eu aprendi com um amigo meu que faz prancha lá, o Rafinha. A ter um pouco de cuidado, né? A ter um pouco de cuidado e saber utilizar o pincel. Ó, vem até o final, ó. Tem que ir até o final, ó. Aí ele vai ficar uniforme, ó. Que bonito que fica. Ó. Passou. Ó. Vem de novo. Vem, ó. Pronto. Aí, viu? Tá bom, ó. Trabalhando em uma fábrica de prancha lá, eu cheguei a fazer até quilha. Fazia quilha, dava o glass também, né? Então, o glass ele é assim, é rapidinho. Então, tem um... Peguei um pouco de prática também. Mas eu já pintava, né? Só que você pode fazer... Já era, já tá bom. Não precisa ficar incrementando muito, senão... Isso aqui é a base. Você fez a base. Depois disso, você pode pintar. E você vai fazer o quê? Você vai pegar um... Uma lixa qualquer, dá uma lixada e pronto. Deixa eu só limpar aqui. Dia de calor, seca muito rápido. Então, tem que tomar muito cuidado, beleza? Vamos lá. A azopa é toda suja de tinta, vamos? Essa daqui eu vou pôr lá fora, né? Só dá um tempinho. Só ficar mais um pouquinho aí. Então, o quê que vocês têm que fazer? Quando ela secar, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. É igual essa aqui, né? Vai ficar nessa textura aí, tá? Não sei se dá pra ver e tal. Tá parecendo uma lixa. Então, o quê que você tem que fazer? Você vai pegar uma... Uma... Uma lixinha. Eu tô procurando um lugar aqui, não tem. E aí você vai lixar. Não precisa lixar forte. Deixa eu ver se tá pegando aí legal. Ah, tá. Deixa eu abaixar mais um pouco. Ó. Então, aqui, ó. Não precisa lixar forte. Isso aqui, se você quiser esticar na tela, aí você estica primeiro e depois lixa, tá? Se esticou na tela, ela virou uma pedra, né? Isso aqui. Então, o que acontece? Não... Não força. Não precisa forçar. Aí você vai, vai, vai. Aí você passa a mão, ó. Tá lisinho já. Aí pronto. Tá com o que? Ela fica lisinha e você pode pintar aqui o pincel que vai passar com tudo. Aqui eu só fiz um fundo, só pra dar um... Um grauzinho. Tá? Então, essa daqui eu vou... Eu vou pôr ali fora e vou filmar. Vou colocar ali pra vocês aí. Então, vamos lá. Aí eu já... Já coloquei ela aqui, né? Aqui fora, pra secar. Vou deixar ela mais uns... Deixa ela mais uns dois minutinhos. E aí na hora que ela começar a grudar, eu te ponho ali. Porque se ela grudar aqui, você tirar, vai sair o papelão. Então, eu deixo mais um pouquinho. Tá aqui, ó. Tá lisinha. Tá reta. Isso aqui que ela tem que ficar. Não pode... É... Criar agulhas, tal. Entendeu? Você deixa aqui. Essa daqui eu tô pintando já. Né? E passei um pouco com a base e tal. O trabalho que eu vou fazer. Eu deixo ela aqui. É a tela. Depois eu pego e põe ela aqui. Isso aqui é a base. Já tá pronta. Depois eu faço a pintura. Por um acaso dessa aqui, ó. Tô deixando ela secar que eu vou enviar lá pros Estados Unidos. Essa daqui. Então tá aqui, ó. Isso aí. Beleza? É isso aí, ó. Aqui eu tô deixando secar. Pra poder enviar, né? Pros Estados Unidos, lá pro Grimão. Ele... São Francisco. Eu fiz ele e a namorada dele. Então é isso aí, galera. É um... Um vídeo até que meio rápido aí. Mas ensinando como é que faz a tela. Essa daí. Dessa daqui. Você faz isso aqui. Isso aqui. Aí depois só dá uma lixada. E... Como eu fiz ali. Dá uma lixadinha de leve. E depois você vai pintando com tinta óleo. Tudo tinta óleo isso aí. Beleza? Bom. É isso aí. Uma outra aqui que eu fiz, ó. É isso. Ó. Pano aqui atrás. Não é num... Não... O importante é não vazar a tinta que tá em cima pra trás, né? Se ela vazar muito, aí fica meio complicado, né? É... É bom é que ela não vaze. Essa daqui eu passei uma base de acrílico, depois do PVA. Tinta de tecido, pastel oleoso. Depois eu pintei com tinta óleo. Aí mais uma aqui. Aqui tá bem, ó. Tá? Como é que eu fiz aí do Ibirapuera, né? O I.P. E é isso aí, pessoal. Opa. É... Uma dica simples, rápido, fácil, né? De fazer também. Só você ter material que você trabalha. E ter material aí... Semana que vem eu... Vou ver se eu compro cola maior, né? A cola grande. E... Aí eu faço com a outra também. Comprar mais pano e tal. E é isso aí. É assim que eu vou fazendo minhas pinturas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É... Deixe seu like. Se inscreva no canal aí. Pessoal do Instagram aí... É... Pode... Pode ir lá no YouTube também. É Artiste Miranda, meu canal. E quem vê no YouTube aí também. Eu tenho Instagram. É Artiste Miranda também, beleza? E... Espero que vocês tenham gostado aí da dica, né? Então é isso aí, beleza? Compartilhem o vídeo também. Se tiver alguma pergunta, dúvida, posta aí. Fui.